morreu glória a Maria. E agora, o que os profetas dos famosos vão falar? O povo abençoado, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Erick Ribeiro. Agradeço a todos que estão chegando aí, se inscrevendo no nosso canal. Que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, morreu glória a Maria. Agora, veja só aqui. Aqui não é profecia, não. Aqui é um fato. É, é. Pode ter certeza absoluta disso que eu estou falando a você aqui. Daqui a pouco, aparecem os profetas dos famosos aí. Falando que as profecias deles se cumpriam. Daqui a pouco. Eles amam, é, eles amam essas notícias. Notícias de coisas ruins, de morte, é com eles. Para se destacar como profeta. Incrível que os profetas de hoje em dia, a maioria, não generalizando, né? Os profetas, tudo aí. Só dá profecia de coisa ruim. Só profecia de coisa ruim. E fica de camarote esperando acontecer, que nem Jonas ficou, né? É, e quando não acontece, ficam chateados. Glória a Maria estava com câncer. Se eu não me engano, desde 2019. Entendeu? Mas agora os profetas vão dizer, minha profecia se cumpriu. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, compartilhar aqui com vocês. Tá certo? Vamos compartilhar aqui com vocês, ó. Glória a Maria, né? Jornalista e ícone da TV, morreu no Rio de Janeiro. Na Globo, desde 1971, a Carioca foi a primeira repórter a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional. De 1998 a 2007. Ela apresentou o Fantástico e, desde 2010, integrava a equipe do Globo Repórter. Olha aí. Tá certo? Veja só, vamos ver aqui direitinho, né? A jornalista Glória Maria, ícone da TV brasileira, morreu no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, dois. E com muita tristeza, é com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega. A jornalista Glória Maria informou a TV Globo em nota. Só deixa eu tirar aqui, porque até isso aqui é jeito que é dar direito aos autorais, viu? Tá certo? Vamos ver aqui mais um pouquinho. É rapidinho esse vídeo aqui, viu? É. Olha aqui, diz aqui, ó. Em 2019, Glória foi diagnosticada com câncer de pulmão. O tratamento com imunoterapia teve sucesso. Depois, ela sofreu, olha pra aí, metástase no cérebro, olha aí. Que também pode, inicialmente, ser tratada com êxito por meio de cirurgia, mas os novos tratamentos não avançaram. Olha só, olha aí, em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais, que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias. A Glória morreu esta manhã no hospital Copestar, na zona sul do rio, afirma o comunicado. Veja só, irmão, essa notícia aqui, viu? Tá até distante aqui pra ler aqui. Essa notícia aqui é um prato cheio, é um prato cheio pros falsos profetas aí. Entendeu? Porque todo ano, todo ano, eles profetizam que uma pessoa muito importante, do jornalismo, famosa, vai partir. Então, qualquer pessoa que morre, eles vêm aqui e dizem que a profecia deles se cumpriu. É assim que funciona. E nós aqui já estamos acostumados com isso. Não é a profecia que eu tô dando aqui, não, viu? Porque a gente sabe como essas pessoas trabalham. De tanto a gente fazer esse trabalho aqui, a gente conhece como essas pessoas trabalham. Então, daqui a pouco, vai ter vídeos aí dizendo que viram ela no inferno. E vai ter vídeos aí falando que a profecia se cumpriu. Você pode ter certeza disso. Veja o que eu tô lhe dizendo aqui. Sem dúvida nenhuma. Eu falei isso aqui sobre Pelé. Eu disse, daqui a pouco, vão dizer que a profecia se cumpriu, vão ver Pelé no inferno. Foi dito e feito. Pastora Nadir com sua amiguinha lá, Pelé no inferno. Depois já veio outra pessoa dizendo que viu também. Eles são assim. Ele não respeita a dor de ninguém, de família de ninguém. Entendeu? Aí, veja o que eu tô dizendo a você. Daqui a pouco, aparece aí. Daqui a pouco, aparece os profetas aí, tá bom? Fique sempre na paz de Deus aí, tá certo? Que Deus aí conforte o coração da família e console eles aí, em nome de Jesus. Oremos pelas famílias delas e de outros também que partiram. De ontem pra hoje já partiu muita gente, viu, irmão? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus cuide de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa reporte aí é uma reporte muito respeitada. Entendeu? Muito respeitada. Nunca vi escândalo nenhum dessa reporte. Tá bom? Nunca vi na minha vida. Entendeu? É um ícone da TV mesmo aí. Tá certo? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, cada um de vocês aqui do canal, os novos inscritos, todo mundo, viu? Olha aí. Tem mais notícia aqui, mas por que você lendo aqui, né? Qualquer momento ele... Olha aqui. Eita, Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Eu só queria dar esse comunicado aqui e falar pra vocês que daqui a pouco os profetas vêm aí pra gente desmascarar ele. Tá bom? Quando você vê aí falando, aí você diz, ó, nem que o irmão Eric disse lá que eles iam fazer vídeo falando aí que se cumpriu a profecia deles. Pode ter certeza absoluta. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, tá bom? Fique na santa, a Pai de Deus, às 21 horas tem live aqui no canal. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.